Olá, olá, segunda série. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o parnasianismo. Sou o professor Wesley. Nós então vamos hoje resolver algumas questões sobre então esta escola literária, certo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui então a questão 1. O parnasianismo em Portugal foi um movimento muito mais restrito que no Brasil. Ou seja, não teve então todo, vamos colocar assim, este holofote, né? Para que então nós pudéssemos notar uma escola realmente bem definida como houve aqui no Brasil. Beleza? Então, no entanto, teve alguns escritores que se destacaram. O introdutor do movimento no país foi, bom, nós estudamos, né? Isso aqui, então, em algumas características. Nós temos o introdutor do movimento em Portugal, que foi João Penha, considerado o introdutor do movimento no país, certo? E foi ele então que, por exemplo, se destacou, não somente, logicamente, por trazer todas as características do parnasianismo, né? Mas também porque ele incentivou bastante, no caso, outros escritores utilizarem das características, né? No caso do parnasianismo, especificamente falando, porque ele, olha só, é um poeta que foi formado em Direito, né? Na Universidade de Coimbra, né? Ele foi o fundador e diretor do jornal literário A Folha, beleza? E, acabando que outros, né? Incentivados, né? Então, por ele, inclusive, participaram desse jornal, beleza? Como o Gonçalves Crespo, beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao exercício. C. João Penha. Tá, questão 2. Sobre as principais diferenças entre o parnasianismo e o simbolismo, uma outra escola literária que nós não estudamos ainda mais, né? Que vem logo após o parnasianismo. Se o parnasianismo é uma oposição ao romantismo, você vai ter um simbolismo, ó, já estou entregando, como também uma oposição ao parnasianismo, beleza? Então, vamos lá, temos aqui, 1. Enquanto no parnasianismo a linguagem é objetiva e culta, no simbolismo a linguagem é vaga e fluida. Olha só. Então, será que isso está correto? Olha, realmente, no parnasianismo a linguagem é objetiva e culta. E o simbolismo, que é uma negação desse objetivismo e vai mais para o lado espiritual místico, né? Realmente, a linguagem é vaga e é fluida. Ou seja, nós temos aqui uma que está correta, né? Beleza? Então, vamos lá. Nós, então, temos aqui a primeira, eu vou já deixar aqui, correta. Então, vamos analisar aqui a segunda, beleza? O simbolismo preza pelo subjetivismo, enquanto o parnasianismo pelo objetivismo. Acabei de falar sobre isso. Exatamente, né? Então, tranquilo, vamos lá. Nós temos aí, ainda, a 3. O pessimismo é uma das características da poesia simbolista. Sim, enquanto na poesia parnasiana há contestação de sentimentos. Sim, há realmente a contestação de sentimentos na poesia parnasiana. Por quê? Porque, no caso, a poesia parnasiana prima pelo objetivismo e não pelo subjetivismo. Então, o sentimento só no parnasianismo. O sentimento é posto de lado. Então, as 3 estão corretas, não é? Beleza, então, deixe-me anotar aqui a opção correta. É a alternativa, né? Aqui é assim. Bom, o simbolismo, ele foi uma escola literária também que surgiu em 1893. Observaram que, na verdade, todas essas escolas acabaram que, até mesmo coexistindo, né? O romantismo, certo? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo também. Beleza? Só que algumas já estavam no seu fim, outras, né? Em plena, vamos dizer, em pleno desenvolvimento e outras iniciando ainda. O romantismo estava no seu fim, o realismo já estava bem avançado, o naturalismo estava em voga, o parnasianismo estava dando seus passos, né? Já estava começando e o simbolismo já começava, então, a florar. Beleza? Então, em 1893, na França, né? Que durou até 1910, né? Com a chegada do pré-modernismo. Bom, esse movimento, né? Ele, no caso, surgiu depois do parnasianismo. Apesar de estarem coexistindo, existe aí uma, no caso, vamos colocar, ordem, né? De surgimento de características devido, logicamente, a como as pessoas encaravam, né? As grandes transformações sociais. Algumas negavam, né? E outras, na verdade, baseavam suas obras em, vamos colocar assim, detalhes, né? Da vida, né? Que foi, então, alterada por algum tipo de mudança social. Beleza? Então, esse movimento, o simbolismo, caracterizou-se pelos ideais místicos, espiritualistas e subjetivos. Ou seja, voltou-se aquela ideia do romantismo. Não que tivesse as mesmas, no caso, características, mas sim as questões subjetivas do ser humano. Podia ser sobre outra, no caso, visão, outra ótica, tá? Mas, logicamente, que o simbolismo estava contra, em oposição à objetividade e também ao rigor estético. Ou seja, essa preocupação com uma metrificação, tá? Com, então, as regras de métrica do poema. Beleza? Então, a linguagem usada por eles, no caso, escritores simbolistas, né? Era musical, fluida, imprecisa e, muitas vezes, vaga. Olha só, e por isso que foi o oposto ao parnasianismo, tá? Porque eles, não, no caso, prezavam pela objetividade, pelo rigor estético, né? E não usavam uma linguagem rebuscada e culta. Bom, uma, então, das características da produção poética simbolista são os temas de caráter pessimista. Como aqui nós vimos a característica, tá? Aqui o pessimismo é uma das características da poesia simbolista, sim. Por exemplo, alguns assuntos como a morte, a dor, a loucura, a fuga da realidade. Lembrando que o simbolismo, ele durou até 1910. Ou seja, perto, então, de um acontecimento muito importante, né? Infelizmente, não para o lado bom, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial. E, logicamente, que todos os acontecimentos antes de 1914 é que levaram, então, a esta guerra. Então, muitos problemas internacionais em si, entre os países, então, estavam acontecendo estes problemas, beleza? Então, tranquilo, vamos aqui para a outra, então, questão, tá? Questão 3, a Batalha do Parnaso representou uma polêmica literária travada no Jornal Diário do Rio de Janeiro entre... Bom, nós já sabemos, né? Pela última fala que eu, no mesmo caso, tive, né? Que eu falei, então, lógico, fala o que eu falei. Nós temos, então, uma oposição entre os poetas, no caso, parnasianos, que se opõem ao quê? Se opõem, logicamente, ao romantismo, tá? Então, nós estamos estudando o parnasianismo. O parnasianismo conservou as mesmas ideias que o realismo, tá? Só que teve uma... Vamos colocar assim... Acabou ocorrendo mais sobre uma estética poética em si, por uma estética de criação de poemas, principalmente de forma fixa, tá? Então, não houve também muitos gêneros literários como romances, né? Produzidos como novelas e assim por diante. Ou seja, as características coincidem com as do realismo, em oposição ao romantismo. Pronto. A letra A, aqui. Certinho? Então, nós temos isso aí porque essa batalha, ela foi polêmica porque ela foi travada, né? Entre, então, estes ideais, né? Destes movimentos, né? E, logicamente, que havia ali os adeptos do romantismo e os adeptos do realismo e parnasianismo de um lado, né? Contra estes outros adeptos, né? Do romantismo. E havia, então, toda esta discussão, né? Sobre o que que deve estar em foco, né? Em voga nas produções literárias, né? Então, são os sentimentos, é o subjetivismo, é o egoísmo, a negação dos problemas sociais, como no romantismo, certo? Ou, como no realismo e no parnasianismo, né? Na verdade, no realismo, você se preocupar com uma análise psicológica, você não se preocupar, na verdade, com este subjetivismo, né? E sim com o ser humano e suas, no caso, problemáticas sociais, né? Ou seja, análises psicológicas em si, né? Análises objetivas, descritivas, como no parnasianismo. Então, o que que deveria ser, então, uma, no caso, vamos dizer assim, o centro da criação dos gêneros textuais? Lembrando que o romantismo negava, né? Os problemas sociais e o parnasianismo também. O realismo negava os problemas sociais? Olha, de certo modo, sim, tá? Como assim? Porque dava-se mais atenção a análises do ser humano em si dentro de uma sociedade, tá? De mostrar como era o comportamento do ser humano. Mas, aquela concentração dos problemas sociais em si, não havia tanto, beleza? O que veio ocorrer um pouco com o simbolismo, tá? E muito com, então, o modernismo, tá? Nas suas fases, certinho? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Temos, então, aqui a questão 4, beleza? E aí, nós temos a última flor do lástio. Vamos lá, então. Última flor do lástio, inculta e bela És, há um tempo, esplendor e sepultura Ouro nativo, que na ganga impura A bruta mina entre os cascalhos vela Amo-te assim, desconhecida e obscura Tuba de alto clangor Lira singela Que tens o tom e o silvo da prusela E o arrolo da saudade e da ternura Amo o teu vício agreste e o teu aroma De virgens selvas e de oceano largo Amo-te, ó rude e doloroso idioma Em que da voz materna ouvi meu filho E em que Camões chorou no exílio amargo O gênio sem ventura e o amor sem brilho Então, o poeta Olavo Bilac foi um dos maiores representantes da poesia parnasiana O texto acima dele, né, representa uma forma fixa Muito utilizada pelos escritores parnasianos Que é, então, soneto Já falamos várias vezes, né É um, então, gênero textual, um poema Que é composto por dois quartetos e dois tercetos E, no caso, formado por quatorze versos Beleza? Então, aqui está tudo misturado, né Mas vamos lá, olha só Aqui Aqui E aqui, que separamos, tá Dois quartetos Dois tercetos, beleza? O que é o lácio, língua portuguesa A última, né, do lácio e tal Bom No dia 5 do 5 é comemorado, então, o dia mundial da língua portuguesa, tá Falado este idioma por 270 milhões de pessoas em todo o mundo, né Este idioma está presente em sete países Além de Brasil e Portugal, tá Então, Brasil e Portugal, né Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau Guiné-Equatorial Moçambique, São Tomé e Príncipe E Timor-Leste, beleza? Então, essa língua, né Começou em um outro lugar Na italiana, região do lácio Ou lázio, tá Hoje Por isso, os versos iniciais do soneto de Olavo Bilac Última flor do lácio Inculta e bela Ou lázio Existe um time de futebol para situá-los, né Chamado lázio, né Se não me engano, até o próprio Maradona jogou neste time Beleza, vamos ver em que parte exatamente fica Tá aqui o Google Earth E vamos dar uma olhada aqui na Itália Tá aqui, ó Olha o lácio aqui Tá aqui, então Essa região Beleza? As cidades aqui Por exemplo Aqui várias cidades, né A língua portuguesa surgiu deste, então Desta região, beleza? Então é isso aí O time de futebol tem este nome Mas se ele é desta região Eu já não sei dizer Certo? Então tá aí a região de onde nasceu a língua portuguesa O local mais próximo É esta cidade, né Segne Se é a pronúncia correta, eu não sei Beleza? Então está aí o local onde surgiu a língua portuguesa Beleza, gente? Então vamos lá Vamos dar continuidade, né Ao nosso, então Conteúdo A nossa, na verdade, resolução, né Das questões Então questão 5 Sobre a poesia parnasiana É incorreto Afirmar? Vamos lá Apresenta descrições objetivas? Então, olha só A poesia parnasiana Descrições objetivas? Sim, senhores Apresenta Então está correto Nós queremos a incorreta Beleza? Então Temos aqui Nega o sentimentalismo? Sim É uma No caso Objeção Ao romantismo Aquela escola literária Que dava importância ao sentimentalismo Ao egoísmo Ao egocentrismo Ao eu Certo Possui uma postura anti-romântica? Exatamente O que nós acabamos de falar Utiliza a rima rica Rara e perfeita? Sim Utiliza, então Essas rimas Em questão aí Bom Sobrou somente uma Foca em aspectos do subconsciente? Não Ou seja Aspectos do subconsciente Já fazem parte Por exemplo Da escola literária Simbolismo Beleza? Então Não Não faz parte do Parnasianismo Certo? Bom Então O que temos aí? Na verdade A poesia parnasiana Ela se concentra Em rimas raras Que surgem pela combinação de palavras Que tem sons raros Como é que nós podemos ver Na letra D E além disso Também Muitas vezes Fazem-se o uso de Rimas ricas E essas rimas ricas Elas Acabam fazendo uso de palavras De diferentes classes gramaticais Diferente das rimas pobres Que sempre Por exemplo Fazer rimas com as mesmas Palavras de classes gramaticais Idênticas Bom E as perfeitas Acabam então Produzindo sons Correspondentes Das palavras Ou seja Sons Então Contrário Ao contrário Das imperfeitas Esses sons Então Que Logicamente Vem com uma certa Correspondência Entre as palavras Para que haja Então Uma musicalidade Bem mais Audível Para então O poema Certo? Então Vamos a questão 6 E a última questão Temos aqui então Uma linguagem Utilizada no movimento Parnasiano Se caracterizou Pela preferência De versos livres Versos que não tem métrica Não tem por exemplo A contagem de sílabas poéticas E logicamente A forma fixa Ou seja O uso De um Por exemplo Número exato De sílabas poéticas Em todos os versos Bom Não há Não há Nos versos livres O uso Desta forma fixa De um número exato De sílabas poéticas Bom Então Não faz parte Das características Do movimento Parnasiano Porque o movimento Parnasiano Primava por essas regras Então Por utilizar Poemas De formas fixas Sim Como por exemplo O soneto Dois quartetos Dois tercetos Havia uma forma fechada Que você tem de respeitar Certo Então Achamos a que nós queríamos Aqui E aqui também achamos Logicamente Então A linguagem Utilizada Nesse movimento Se caracterizou Por ser subjetiva Não Traços Ou um traço Na verdade Do romantismo E conter traços De oralidade Também não Por focar em temas Místicos E humanos Não Aqui é o simbolismo Por conter aspectos Pessoais E irracionais Também não Simbolismo E em algumas situações Até o romantismo Beleza Então Não Também Então O que temos aí Essa linguagem Dos poemas Tratava então De uma linguagem Que respeitava As formas fixas Certo Que foram explorados Pelos poetas Principalmente O soneto Como nós já Conversamos Eles No caso Primavam pela forma Perfeita Buscando a perfeição E rigor Estético Ou seja Aquele poema Que tem todas Aquelas características Então da métrica Aquelas características Que Por exemplo Respeitavam O número De sílabas Poéticas De rimas E as mais Então complexas E também A acentuação Por exemplo Haveria uma Uma sílaba tônica Em determinadas Sílabas De um poema Por exemplo Com Doze Por exemplo Versos A quarta Sílaba Na oitava E na décima Segunda Por exemplo E aí vai Repetindo-se Em todos Os Versos Algo muito Complexo De se produzir Beleza Então gente Nós fechamos aqui Este conteúdo Na próxima aula Nós vamos dar continuidade Outro conteúdo Também de literatura E então Vamos fechar Os conteúdos Necessários Para então Produzirmos Ou seja Na verdade Respondermos A prova Bimestral Do quarto Bimestre Então tchau Tchau Até a próxima aula